O que é só que estás a ver? Este é o... Eu às vezes vejo Este aqui é a tua vida Entende? Entende? É, ele mete barriga para cima para pedir pestinhas Ele é bem gordinho Vestes os outros É um bom Não, é tão bom Psh, psh, psh Psh, psh Psh, psh Psh, psh, psh Psh, psh Psh É o branco a brincar Com o bolo Ah, tu me encontraste uma bolo minha Olha que estava a brincar com a bolo E aí E aí E aí E aí E aí